E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo! EA Sports! E tem jogo de graça pelo final de semana, bora conferir? Bora! E o jogo que vai estar de graça da EA Sports é o F1 22. Vai estar de graça do dia 20 de outubro até o dia 24 de outubro. É isso aí! Entre na nova era da Fórmula 1 durante o Grand Prix dos Estados Unidos. Jogue de graça no Playstation, Xbox e PC durante o fim de semana da competição. Além do acesso ao jogo, você terá direito ao conteúdo extra grátis. Quando o período do fim de semana terminar, o seu progresso estará mantido caso você queira comprar o jogo. Esse jogo vai estar disponível para Xbox, Playstation e Steam, beleza pessoal? Eu vou deixar o link na descrição, não deixe de aproveitar. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. E. A. Sports. De todo o povo brasileiro. E. A. Sports. It's in the game.